Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Poder de compra das famílias paraenses diminuiu. Município de Altamira recebe novo defensor público. Belém realiza caminhada pela família. Capital paraense deve receber 84 mil turistas no período do Sírio. E no quadro de economia vamos falar sobre o reajuste do FGTS. Hoje é terça-feira, 8 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. E de acordo com dados do comércio varejista, as famílias estão diminuindo o poder de compra. Ruas não tão cheias e a espera de clientes nas lojas não são cenas comuns no centro comercial de Belém. De acordo com os lojistas, o comércio está em crise. É uma explicação para tanto prejuízo no comércio paraense. O comércio varejista paraense tem sentido efeitos da crise, com um aumento significativo da inflação. Até o primeiro semestre já está quase muito próximo, quase do dobro do ano anterior. Aumento de taxa de juros, dois pontos só no primeiro semestre. Aumento de impostos, de preços controláveis como energia. Tudo isso compromete ainda mais a parcela da renda do trabalhador. E aí você tem uma redução do consumo. Então já é esperado que o comércio, por ser aquele setor que está mais próximo da população, ele sinta de forma mais forte todo esse momento de crise que é a nossa conjuntura atual no Brasil. Desde 2010, o setor do comércio varejista do Pará não registrava quedas. Porém, nos seis primeiros meses de 2015, o índice de volume de vendas caiu 1,4% em relação a 2014. O Pará tem uma economia que quando estava conseguindo se manter, a sua produção, mesmo diante de vários momentos de crise. Então realmente é um dos últimos seis anos, o comércio não sentia um recuo. Se você tinha uma crise, ela era controlada pelo setor produtivo, principalmente o estado do Pará, do qual nós não vivíamos o impacto direto no comércio. Esse semestre, praticamente, dos seis primeiros meses, só um foi melhor do que o ano passado. Essa tendência, como eu falei, é uma tendência nacional, mas que diante do quadro, o Pará sentiu isso pela primeira vez nos últimos anos. Segundo o boletim divulgado pela FAPESPA, a elevação dos níveis de preços e o endividamento das famílias são algumas das variáveis responsáveis pela restrição do consumo, ocasionando a crise comercial. A pesquisa mostra um conjunto de indicadores sobre inadimplência e endividamento, e ela identifica um aumento de quase o dobro, saindo de 14% para 28% do endividamento das famílias, sobretudo em cartão de crédito, porque você diminui sua renda, você busca outros meios para manter padrão, ou pelo menos, muitas vezes, o cartão hoje, você pode até sanar algumas dívidas. E aí o cartão de crédito acaba comprometendo ainda mais a parcela, mais uma parcela da renda, que mês que vem você vai sentindo, já com comprometimento de parcelas, e muitas vezes isso acaba numa inadimplência. Mesmo com esta crise, alguns municípios do estado conseguiram obter resultados positivos, no que se refere à abertura de novos estabelecimentos. O boletim traz vários indicadores, entre eles, abertura e fechamento de empresas. Então você tem cidades como Santarém, Marabá, Paraupebas, em que o saldo entre abertura e fechamento foi um saldo significativo. São cidades que estão conseguindo se manter, manter o seu comércio mais aquecido, todos os seus setores, são empresas de modo geral. De acordo com a pesquisadora, uma das soluções possíveis é usar as reservas financeiras. Quem tem reservas, usa suas reservas para tentar financiar menos, para tentar se endividar menos. Por quê? Porque nós estamos com taxas altas de juros, não é legal. Quem não tem reservas tem que frear consumo, pesquisar, fazer escolhas. Esses números são médias, então você certamente tem estabelecimentos. Como é uma crise, alguns estabelecimentos lançam promoções e tudo, e sempre avaliar se esse é o momento de eu comprar, sobretudo, bens mais caros. E ainda falando em economia, está em discussão no Congresso Nacional a correção do FGTS do trabalhador brasileiro. A Câmara aprovou o reajuste de 6%. A medida precisa ser apreciada no Senado. O planejador financeiro Pedro Loureiro conversou com Larissa Cristina sobre esse assunto. Marcos, a correção do FGTS está causando polêmica na Câmara dos Deputados, também no Senado. Para que a gente possa entender de que maneira o trabalhador brasileiro vai ser beneficiado ou a economia brasileira vai ser prejudicada com essa medida, a gente vai conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, deixa a gente entender, esse projeto de lei que faz essa correção no FGTS, aumenta esse índice, já está em discussão há algum tempo? Já, já está em discussão há algum tempo, mas acaba não sendo uma discussão técnica. A grande maioria das discussões aqui no Brasil, quando passa pelo Congresso, vira discussão política única e exclusivamente. Hoje, a situação vai ser decidida pelo STJ, que é quem está... Inclusive, houve uma resolução do STJ para suspender todos os julgamentos na Justiça, porque no Estado inteiro existem milhares de questionamentos. A Caixa ganha, outras vezes perde, mas basicamente é o seguinte, é mudar a remuneração, que hoje é 3% ao ano, mais TR. TR hoje está quase zero, então vamos dizer 3% ao ano. Do fundo, do dinheiro acumulado. Para passar, para gradualmente chegar a 6% mais TR, o que é justo para o trabalhador. Mas aí vem um problema, afeta a governabilidade de alguns programas, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Então a gente pensa, mas fica uma situação difícil, porque se de um lado você dá esse direito para o trabalhador, na verdade não, você reconhece esse direito que é dele, você prejudica uma ação social das mais importantes hoje no país. E aí a gente volta para o que é mais claro. O problema do trabalhador deixar certas situações irem se solidificando e não brigarem na hora certa pelos seus direitos, é isso. Chega num momento que, pelo projeto, essa mudança é gradual, mas gradual em 4 anos. Nós estamos falando de muito dinheiro. 4 anos é muito pouco tempo para mudar algo que é justo, mas que é um erro de décadas. No mínimo, deveriam ser 10, 12 anos para ir corrigindo. Então o trabalhador, lamentavelmente, não brigou na hora certa. Deixou na mão de questões políticas. Então hoje, boa parte das pessoas que brigam por isso no Congresso, não estão brigando pelo direito do trabalhador. Estão brigando por uma questão política, para prejudicar um programa social. Então, deixa a gente entender. Muitos parlamentares que são oposicionistas defendem o projeto, na verdade, defendem quem é para ganho do trabalhador. E outros que são a favor, que são a favor do governo, dizem que não, que vai prejudicar a minha casa, a minha vida. Nesse jogo político, entra o Supremo Tribunal Federal, é ele que vai ter que decidir? Parece que sim. Agora, vamos ver um exemplo. O relator do projeto, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. Ele sempre se posicionou contra alguns programas, como o próprio Minha Casa Minha Vida. Aí agora ele diz, no projeto dele, que 60% do dinheiro do FGTS tem que ser usado no Minha Casa Minha Vida. É muito estranho isso. Como é que você é contra um programa, mas ao mesmo tempo você quer que X%, a maior parte, 60% do dinheiro do FGTS seja usado naquele programa? Então, falta discussão técnica. O problema do Congresso é, discute-se politicamente. Eu sou contra, eu sou a favor por questões partidárias. Isso não é de hoje. As oposições no Brasil têm agido dessa forma há décadas. E esquece-se o lado técnico. De fato, é importante, é um projeto importante, é injusto para o trabalhador. Mas não tem como administrar em quatro anos, fazer essa mudança, sem graves prejuízos para a nossa economia e para os programas sociais. Se fosse um projeto discutido tecnicamente, ele daria esses mesmos parâmetros. Mas, provavelmente, ele colocaria 10, 12 anos de prazo para essa recomposição. Talvez 0,5% a mais por ano. Algo que fosse ajustando para chegar aonde tem que chegar, mas sem prejudicar nada pelo caminho. Para que a gente possa também ter um exemplo prático disso, para o trabalhador. Hoje, o trabalhador que tem esse dinheiro acumulado do FGTS durante um certo período, ele tem esse rendimento apenas de 3%. Se for aprovado, ele já vai aumentar esse rendimento para 6%. Ou seja, se ele tem cerca de mil reais na poupança do FGTS, ele vai ter quanto, para a gente entender isso? Ele vai, por exemplo, seria de 30, passaria para 60 reais. Continua uma remuneração baixa, né, essa remuneração. Mas, é o dobro, já é algo, e é o dinheiro do trabalhador. Só que isso vai impactar também no Minha Casa Minha Vida. Por quê? Minha Casa Minha Vida, ele financia, o FGTS financia o programa Minha Casa Minha Vida. Se esse fundo do FGTS tem que remunerar mais o trabalhador, que é o dono do dinheiro, o dinheiro não é do governo, é do trabalhador, ele vai ter que cobrar mais do Minha Casa Minha Vida. Então, afeta o programa, diretamente. Então, é uma matemática difícil, porque você tem de um lado o que é justo, do outro o que é possível. Então, você lutar pelo possível, tentando preservar o justo, às vezes é antipático. Porque você diz, o trabalhador diz, mas o dinheiro é meu, eu tenho esse direito. Ok, tem esse direito, mas, às vezes, não dá. O problema é esse. De uma hora para outra, em economia, 4 anos, é de uma hora para outra, é difícil fazer esse ajuste. Então, o STF que vai decidir, eu espero, sinceramente, que seja uma decisão bem ponderada. Dando esse direito ao trabalhador, talvez até mais, acho que merecia mais do que 6%, acho que deveria acompanhar a inflação em mais um pequeno ganho, deveria ser isso, mas não em 4 anos. Isso não dá, realmente não dá. Essa discussão já vem há alguns anos. A gente acredita que esse resultado também não vai vir agora. Acho difícil. Primeiro porque vem, aí tem os recursos, aí outro recorre. E no Brasil nós temos um artifício, que é legal, mas é um artifício muito prejudicial para a nossa democracia, é que quando uma proposta de lei, uma mudança constitucional, qualquer situação, ela não é aprovada, você muda um pouquinho o texto e vira uma nova proposta. Volta e volta mesmo a discussão, apenas porque mudaram filigrana no texto. Isso é prejudicial para a nossa democracia. Então, o que é que acontece? Eu não acho que essa briga vai acabar agora, não acho que o trabalhador vai conseguir esse direito agora, eu acho que por esse erro, por colocar 4 anos para esse prazo, se tivesse sido maior, o trabalhador conseguiria esse direito. Mas eu acho que essa briga não acaba agora. Qualquer lado, seja o governo, seja a oposição, qualquer lado que tiver a vitória agora, vai ser questionada do outro lado e vamos botar mais alguns anos, até a gente esquecer esse assunto, que os assuntos se esquecem no Brasil, e a pauta vira outro e o trabalhador vai continuar no prejuízo. Tá certo. Obrigada, Pedro, mais uma vez pelas suas informações. Marcos, eu continuo a lembrar que o Pedro Loureiro está aqui com a gente todas as terças-feiras no Nazaré Notícias para falar para a gente sobre esses assuntos da nossa economia brasileira. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Operários da Construção Civil de Belém realizaram uma paralisação na manhã de hoje. Eles ocuparam um trecho da Travessa 9 de Janeiro com a Avenida José Malcher em frente ao Sindicato dos Trabalhadores e realizaram uma assembleia. Os operários que participaram da mobilização decidiram não entrar em greve. Eles aceitaram a proposta da patronal de reajuste salarial de 10%, aumento de R$ 50,00 na cesta básica e acréscimo de 10% na participação nos lucros e resultados. Você pode enviar mensagens e sugestões de entrevistas e reportagens para o Nazaré Notícias pelo WhatsApp 9 8802 3444. E vamos voltar a falar de economia com uma boa notícia aos consumidores de energia elétrica. A conta de consumo de energia durante o mês de setembro ficará mais barata, 18%. De acordo com a agência que fiscaliza e regula a produção de energia elétrica no Brasil, a ANEEL, a bandeira tarifária seguirá vermelha neste mês de setembro. Porém, na última sexta-feira, a agência aprovou uma redução de 18% na cobrança que ocorre a cada 100 kWh consumidos. A cobrança adicional passou de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh. A melhora do regime de chuvas e a redução do consumo de energia devido à deceleração econômica foram fatores que contribuíram para o desligamento das termoelétricas de maior custo. A Defensoria Pública de Altamira está com um novo defensor titular. Mesmo com um defensor no município, o órgão ainda sente a necessidade de mais profissionais para atender a população. Doutor Diego Azevedo Maia é o defensor titular da Defensoria Pública Estadual. O servidor chegou em Altamira em julho deste ano e foi nomeado titular da comarca. O defensor falou da satisfação em atuar no município e reconhece que tem um grande desafio pela frente, dada a demanda reprimida da região. A gente veio para cá para tentar colaborar, a defensoria estava sem um defensor fixo aqui na região já há algum bom tempo. E, assim, é um desafio muito grande, mas é satisfatório em saber que a gente pode ajudar a população. A demanda realmente é grande, a demanda reprimida, inclusive, de processos. Mas a gente, com o apoio da equipe, os funcionários aqui, eles são prestativos, são empenhados e eles ajudam bastante. De acordo com o defensor, a Defensoria Pública atua o jurídico que precisa existir no município. Grande parte da população é carente e precisa dos serviços gratuitos da Defensoria. As demandas que são maiores aqui é pensão alimentícia, divórcio, retificação de registro, registro de óbito, lavratura extemporânea. E a média, assim, não tem uma média de atendimentos, porque a orientação que eu dou para as meninas é que as pessoas que cheguem, elas sejam atendidas, ainda que seja para orientar, para solicitação de documentos, só que a carga é muito grande. O coordenador e também o único defensor público em Altamira esclarece que as necessidades da comarca são maiores, que a demanda por atendimento é superior, mas infelizmente, sem defensor público lotado, a Defensoria fica limitada. Ainda, segundo o servidor, seriam necessários, no mínimo, mais quatro servidores para dar conta da demanda. Mais que quatro, cinco defensores iam facilitar o desenvolvimento do trabalho. De acordo com o defensor, a realização de concurso e a nomeação de mais servidores é aguardado com ansiedade, tanto pelos assistidos que necessitam do atendimento, assim também como é aguardado pelos servidores. Existe um concurso público em andamento, a gente está aguardando aí o desfecho, e acredito que, com o encerramento desse concurso, com a nomeação dos colegas, a Defensoria Pública de Altamira e região seja contemplada de alguma forma. E agora nós vamos falar de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o Amapá tem mais de 6 mil casos confirmados de malária. No período de janeiro a setembro deste ano, oito dos 16 municípios do Estado registraram surto da doença. O Amapá é considerado pelo Ministério da Saúde como uma área endêmica de malária por causa do número dos casos. Na última semana, a Secretaria Estadual de Saúde iniciou um plano estratégico para combater o surto da doença. O Amapá concentra 8% dos casos notificados em toda a Amazônia Legal. As cidades de Calçoene, Cutias, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuuba, Santana e Serra do Navio apresentaram aumento no registro de casos confirmados. O município de Pedra Branca do Amapari liderou os índices de casos confirmados, com 1.131 registros. Serra do Navio teve 970 casos positivos de malária. O Estado pretende colocar em prática ações emergenciais para a imediata quebra da cadeia de transmissão da doença e seu efetivo controle, reduzindo a ocorrência dos números de casos positivos. Muitas pessoas praticam seus esportes, fazem seus exercícios físicos e, às vezes, extenuantes, sem fazer um check-up, sem saber como está a sua saúde. Muitos jovens acabam resistindo a isso, porque são jovens. Apesar de que existem também algumas doenças coronarianas que atingem também os jovens. Mas, sempre o check-up é importante. Não só para as doenças cardíacas, mas até para as doenças ortopédicas, ver como é que está a sua coluna. Então, um clínico geral que pode orientar até as outras especialidades é muito importante nesse momento para os jovens. E, a partir dos 40 anos, ganha importância as avaliações cardiológicas. Você não sabe como estão as suas coronárias. E é a partir dos 40 anos que começa a maior incidência de infartos agudos do miocárdio. Então, você tem que, antes de começar a sua atividade física, procure o seu cardiologista, que ele, através do exame clínico cardiológico, vai poder detectar algumas patologias interessantes, que são importantes até para regular essa sua atividade física, se ela pode ser leve, se ela pode ser... E até exames complementares. Um teste ergométrico, um eco, tudo isso dependendo do exame clínico que o cardiologista fizer para você. É muito importante, não se esqueçam, você pode ser pego de surpresa. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia, do seu bairro. Mande as suas fotografias da Bela Belém que você observa. Faça um selfie, apareça aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem nosso orgulho em ser belemense. Nosso WhatsApp é o 988023444. E toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você aqui no Nazaré Notícias. Nosso WhatsApp é o 988023444. Os 15 novos radares instalados durante o mês de agosto aqui em Belém passam por aferição a partir de hoje. Marcos, agentes de trânsito e técnicos da CEMOB vão acompanhar a aferição dos radares. E também estarão no local para desviar o fluxo de veículos na área. O teste desses radares vai iniciar na Avenida Augusto Montenegro, onde os motoristas que estiverem neste local deverão desviar o fluxo pela Rua da Marinha e pela Pedro Álvares Cabral para acessar o centro de Belém. Por volta das 23 horas e 30 minutos, a aferição passará para os radares da Avenida Centenário com a Júlio César. Neste momento, os motoristas devem acessar a Almirante Barroso ou a Pedro Álvares Cabral para retornar a Augusto Montenegro. A partir de quinta-feira, dia 10, o teste dos radares vai continuar a partir das 22 horas, dessa vez ao longo da Avenida Pedro Álvares Cabral. Os técnicos da CEMOB também estarão no local para gradativamente interromper o fluxo de veículos na área. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Belém realiza a caminhada pela família. Capital paraense deve receber 84 mil turistas no período do Sírio. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da defesa da vida. No último final de semana, aconteceu a terceira caminhada pela vida e pela família. O evento realizou uma ação concreta para efetivar o Estatuto do Nascituro. Rescucitando os mortos, ele os garantiu a vida eterna. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza. Amanhã de domingo começou com oração. A missa, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Praça Santuário, marcou o início de uma caminhada muito importante. A caminhada pela vida e pela família, ela é o objetivo a despertar na nossa sociedade a defesa dos valores da família, primeiramente, e a defesa da vida. Mostrarmos para a sociedade a importância da família plena nos valores cristãos, plena nos valores humanos, e defender contra o aborto, contra a eutanásia, e a tudo aquilo que hoje a sociedade agride a esses valores. Então nós estamos como igreja, como cristãos, aqui para defender. Muitas famílias se fizeram presentes na caminhada, levando mensagens de apoio a todas as outras famílias. Seu Ivanildo defendeu respeito à pessoa idosa, e trouxe a esposa Wanda para fazer parte dessa luta. Nunca fui desrespeitado, mas já presenciei várias vezes pessoas desrespeitando o idoso. É valorização da vida, então devemos participar, todas as famílias, para podermos também chamar a atenção dos nossos filhos da juventude. Seu Raimundo defendeu o direito dos jovens que sofrem com o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas. Porque os jovens estão sendo manipulados por esses traficantes, por essas pessoas que não têm o que fazer, só vivem disso, destruindo também as famílias, porque o traficante leva os jovens e destrói a família. A caminhada busca uma ação concreta com a coleta de assinaturas pela aprovação do Estatuto do Nascituro. A importância de valorizar o Nascituro é tentar amenizar ou até mesmo eliminar o aborto no nosso mundo. Representado pelo Projeto de Lei 478 de 2007, o Estatuto do Nascituro é um importante dispositivo legal que protege a vida humana desde a sua concepção e reforça direitos fundamentais ditos na Constituição Federal. Nós temos esse ano, como ação concreta, assinatura pela defesa do Estatuto do Nascituro, que está tramitando na Câmara Federal desde 2007. Então há uma necessidade de nós garantirmos, isso que já é garantia constitucional, mas precisamos reforçar. Tudo aquilo que diz respeito à vida para nós é importante. É a defesa da vida do Nascituro. A vida que é dom de Deus. Nós queremos celebrar este dom da vida e queremos dizer para a sociedade que nós temos a nossa visão das coisas, nosso desejo de que a vida seja defendida desde a sua primeira origem. A caminhada saiu da Praça Santuário rumo à Praça Batista Campos, com apoio de paróquias, comunidades e diversos movimentos da igreja. Faz parte do nosso movimento essa filosofia de vida em favor da família. Isso faz parte da nossa visão, se integra ao movimento. Sem a família não existe, o texto é mariano, é de Maria, é da Sagrada Família. Entendendo isso, nós temos que participar dos eventos. Nós temos que vir, engrossar esses chamamentos que a igreja nos faz através do nosso arcebispo Dom Humberto. Maria é aquela que mais deu exemplo para uma vida de família. Ela é o exemplo de família. Então, que ela rogue, que ela interceda Jesus por todas as famílias. Assim como ela disse a Catarina Labore, vinde ao pé deste altar, aqui vocês vão encontrar muitas graças. E quem usar a medalha com confiança, essa medalha milagrosa, receberá muitas graças. Que Maria abençoe todas as famílias, as nossas famílias, para que sejam felizes e bem constituídas. Amém. Pelas ruas, as famílias cantavam, louvavam. O barulho dos apitos chamava a atenção para o direito à vida presente na Constituição e dom de Deus. Os mototaxistas de Belém terão novo prazo para o cadastro obrigatório. Marcos, o prazo para o recadastramento obrigatório dos taxistas de Belém foi estendido até 7 de outubro. Quem não fizer este procedimento pode ter cassado o direito de operar o serviço em Belém. Cerca de 400 taxistas estão nesta situação. E para fazer o recadastramento é bastante simples. Basta acessar o site da Prefeitura de Belém e preencher identificações, como a do nome do taxista, do veículo e de motoristas auxiliares, se houver. Depois desta etapa, os taxistas serão convidados a ir até a sede da CEMOB e comprovar as informações prestadas online. Esse cadastro, então, será atualizado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Você vai ajudar a compor nossas homenagens a esses 400 anos. Nosso WhatsApp é o 988023444. De acordo com a Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia, os moradores dos municípios de Sena Madureira e Tarauacá, no interior do Acre, passam por um período de elevadas temperaturas. A sensação térmica nesses municípios chega a 44 graus, com temperaturas oscilando entre a mínima de 22 e a máxima de 34 graus. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Luís, no Maranhão, a previsão é de sol nesta quarta-feira. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 30. No município de Vigia, no nordeste do Pará, o dia será de sol entre nuvens. A temperatura mínima fica em 22 e a máxima pode chegar a 35 graus. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo ficará encoberto. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima não passa de 38. Estão abertas as inscrições para as pessoas que querem ser voluntárias da Cruz Vermelha no Sírio de Nazaré. Carolina Guimarães tem mais informações. Podem participar adolescentes a partir dos 15 anos de idade e também profissionais da área de saúde. As inscrições seguem até o dia 2 de outubro. E para se inscrever, basta ir até a sede da Cruz Vermelha, que fica na passagem Nossa Senhora das Graças, na Travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, portando RG, CPF e um comprovante de residência. Para participar da Quadra Nazarena, os voluntários vão receber noções básicas de primeiros socorros e também um treinamento prático. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A cidade de São Luís, capital maranhense, completa hoje 403 anos de fundação. A cidade foi fundada em 8 de setembro de 1612 por franceses e recebeu influência de holandeses e portugueses. A região chamou a atenção dos europeus por ser localizada entre duas baías, a de São Marcos e a de São José de Ribamar. Segundo o IBGE, São Luís possui atualmente 1 milhão e 74 mil habitantes. É a cidade mais populosa do Maranhão. O crescimento populacional nos últimos anos se deu pelo desenvolvimento econômico e pela migração de pessoas de outros estados e até outros países que se estabeleceram na cidade. Em Altamira, os servidores da Universidade Federal do Pará continuam em greve e as negociações com o governo podem avançar até o dia 11 de setembro. As cadeiras continuam vazias, mas por um motivo justo, melhorias para as instituições federais de ensino. A greve dos servidores da Universidade Federal do Pará já dura 90 dias e as negociações com o governo ainda não avançaram muito. Professores e alunos são contra costes feitos pelo governo federal no orçamento da educação. As instituições sofrem com a redução no número de bolsas, paralisação de obras, costes na pós-graduação, suspensão de programas e novos projetos e até com a demissão de trabalhadores terceirizados. Os professores, juntamente com outras categorias, realizaram uma atividade em Brasília dia 27 e 28 deste mês para pressionar o governo mesmo, porque o governo tinha dado um prazo até o dia 31 de agosto para fechar a proposta salarial dos professores. Mas o ato foi interessante que ele abriu a agenda de negociação e o governo deu um prazo até o dia 11 para fechar a proposta com os professores e com as demais categorias. Então, durante essa semana, acontecerá uma agenda de reuniões em Brasília com o MPOG e o MEC, para tentar chegar a um consenso em relação aos valores e as demais reivindicações dos professores. A pauta dos servidores inclui reajuste salarial de 27,3% e data base. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão propôs reajuste de 21,3% a ser pago em quatro anos. A proposta foi considerada insuficiente pela maioria das entidades de servidores federais e acabou rejeitada. Segundo os servidores, a greve vai bem além das questões salariais e que o apoio dos universitários neste processo é fundamental. E é importante que os alunos participem da greve, porque a greve não pode ser um estado de inércia, ela tem que ser um período formativo também. Nós temos feito aqui no campus algumas atividades para envolver professor, técnico, aluno, mas é importante também que as pessoas participem das nossas assembleias. Nós realizamos a assembleia toda quinta-feira, às 15 horas, após a assembleia em Belém e em Brasília, que é justamente para a gente repassar essas informações, tratar essas informações com os alunos. Os servidores aguardam o andamento das negociações. A greve pode se estender até o início de outubro. Tem essa agenda com o lastro até o dia 11, que o governo nos deu, pode terminar após essa data ou pode terminar antes. Depende muito do andamento das reuniões que estão acontecendo em Brasília. Se o ministério nos der uma posição essa semana, a categoria se reúne, avalia a proposta do governo, mas isso leva um prazo de 8 a 10 dias e aí retoma suas atividades normais. 84 mil turistas devem chegar a Belém no período do Sírio de Nazaré. A estimativa é do Diese Pará. A festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré está chegando e, de acordo com a pesquisa divulgada esta semana, cerca de 85 mil turistas são esperados para a quadra nazarena. São 17 anos de pesquisa, com o intuito de contribuir com a história do Sírio de Nazaré. Tem uma série de números que a gente levanta, desde a movimentação que é divulgada pelo Ministério do Turismo, além do crescimento ou não das atividades religiosas, e da própria movimentação que nós temos no Sírio, no caso de Belém do Pará. Então, esse apanhado de informações fizeram com que, ao longo desse período, nós fôssemos tentando fazer indicadores. E conseguimos fazê-lo. Então, para o Sírio 2015, nós estamos esperando aí aproximadamente 85 mil turistas, com um crescimento de aproximadamente 3% em relação ao ano passado. Muito embora tenha crescimento, ele é menor do que o crescimento que nós tivemos em 2014 em relação a 2013. Naquela oportunidade, nós crescemos 6%. Mesmo em período de crise comercial, os turistas deverão injetar cerca de 30 milhões de dólares na economia paraense. Se nós pegarmos períodos, né, considerando os períodos, o ano passado, por exemplo, o dólar estava na casa de 2,20, 2,23. Então, com 30 milhões de dólares, a gente chegaria na casa de 66, 67 milhões de reais. Com a mesma quantidade de dólar, ou seja, 30 milhões de dólares para esse ano, nós estamos passando de 100 milhões de reais, que é a estimativa que a gente está trazendo aqui. De acordo com a pesquisa, cerca de 58% dos turistas são mulheres. Já os homens somam 47%. E eles vêm de todas as regiões do país. Mas São Paulo traz 16,7% dos visitantes, seguido do Maranhão com 15,8% e Rio de Janeiro com 14%. O outro dado interessante é a permanência desses turistas. Mais da metade dos turistas que vêm ao Sírio falaram para nós que voltam, né. Daí a importância de receber bem o turista. Nós temos um critério já e um grau de solidariedade, o povo do norte, o povo paraense, de receber bem as pessoas. E isso encanta o turista, principalmente o turista do Sírio, né, que encontra aqui toda uma receptividade. E ano após ano, essas pessoas vêm e voltam, vêm e voltam. Tanto que nós temos um crescimento no número de turistas a cada ano. A pesquisa ainda revela que a permanência dos visitantes no período do Sírio aumentou, durando em média seis dias. À medida que você consegue vender melhor o estado, do ponto de vista de atrativos, de locais para visitas, as pessoas vêm para o Sírio e depois ramificam, ou para Santarém, ou para o Marajó, com conhecimento. Então é importante um trabalho cada vez maior, e já existe, da Secretaria de Turismo, da Secretaria Municipal também de Turismo e de outros municípios, na agregação desses trabalhos com o turista. Porque se ele conhecendo cada vez mais o Pará, a permanência dele aumenta, consequentemente jogando mais divisas e investimento na economia. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho